Adulciaba Mãe sereia quando canta Ela vem nos ajudar Ela vem na nossa banda Ela vem nos saravar Eu vi cantar, eu vi chorar Eu vi a sereia nadando no mar Eu vi cantar, eu vi chorar Eu vi a sereia nadando no mar Ela é uma moça linda Quando vem nesse conga Ela vem na nossa banda Ela vem nos saravar Eu vi cantar, eu vi chorar Eu vi a sereia nadando no mar Eu vi cantar, eu vi chorar Eu vi a sereia nadando no mar Se ouvir a mãe sereia, não precise se assustar O seu canto ela é tão lindo, ela é rainha do mar Ouvi cantar e vem chorar, eu vi a sereia nadando no mar Ouvi cantar e vem chorar, eu vi a sereia nadando no mar Ouvi cantar e vem chorar, eu vi a sereia nadando no mar Ouvi cantar e vem chorar, eu vi a sereia nadando no mar Vou pedir a mãe sereia, para ela me ajudar Ela vem na nossa banda, salve mamãe e manja Ouvi cantar e vem chorar, eu vi a sereia nadando no mar Ouvi cantar e vem chorar, eu vi a sereia nadando no mar Ouvi cantar e vem chorar, eu vi a sereia nadando no mar Ouvi cantar e vem chorar, eu vi a sereia nadando no mar Adó se ama